Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, e mais uma vez vamos com o Sandatuno de Luthor, seguindo a história aqui da saga Mishima, da história dos personagens do Tekken 7. Hoje estamos com o Edgordo, que vai estar contra Lucky Klaa, chato pra caralho, o meu Edgordo, vamos lá, Edgordo foi agir corporente para se vingar de Kazumi Mishima pelo assassinato de seu pai, após derrotar um grupo de guardas, uma garota de roupas estranhas parou à sua frente fazendo pose, não vai passar por mim seu velho, hi hi hi, o que ela quis dizer com velho, confuso, e irritado com sua aparência, em um tom desrespeitoso, mas ciente da ameaça que ela representava, Edgordo preparou-se para lutar. Vamos lá, não pense que eu vou pegar leve com você, ah, tá falando em português. Uu, que girada é a mesma. Que giro mesmo. Toma, desvegou. Vamos acabar com isso agora. Oh, 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 chutaça. Que chutaça, moleque. Fight. 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 Tomou! Tomou! Tá desacordado ali. Me diz onde está o Kazuya Me diz onde está o Kazuya Que porra é essa? Tá brincando comigo? Pega, pega, pi Sacaneou Não esqueça galera de se inscrever E dar o like E até mais